Vamos fazer a foto da coleção dos novos copos do extrato elefante Cada um para o seu lugar Tem que dizer que os novos copos são o maior bará Que o extrato elefante é o mais vermelhinho Que dá mais sabor Que rende mais Ah, você já disseram Oh, Mônica Esqueci de pôr o filme na máquina Se o tomate é secado Bons produtos indicar Bons produtos indicar